Boas tardes, olha só Deixa eu começar mostrando essa belezura aqui Não abriu ainda Como é que é o nome dela? É uma planta bem grandona Ah, e aquelas etiquetas que... Ah não, isso aqui é LC Color Dance Chocolate Olha, tá aí, ó Uma planta grandona, tá num nó de pinho Nó de pinho não, num negócio de Trilho de trem lá, né, dormindo Que deu muito certo Daí Um cruzamento antigo Bem antigo, que era feito lá na Em Petrópolis, não Em Niterói No arquitário mais antigo que tem no Brasil, ó Florária Eles não fazem mais Se eu comprei na Chaga Suíça, numa feira Pra uma planta ficar bem grandona Comprei pequenininha Pequenininha, ó Tem que esperar Mas eu gostei Ela vai armar mais, né Aqui Esses dias perguntaram pra mim Uma amiga nossa lá do Uruguai Ó O nome Eu até passei pra ela E é uma planta interessante Ela floresce bastante Ela tem E ela sempre tá com flor, sabe Agora acabou de chover Para a alegria das nossas plantas Eu tava enrolando lá Que hoje eu cedo fui ao médico Devei um susto no médico Mas tá tudo bem Ele perguntou se eu tinha tido um infarto Falei que não Tem um problema no exame lá É como se metade no coração não estivesse batendo Mas tá tudo certo Depois fiz outros exames Foi só um erro Mas eu quase enfartei Quando ele falou Quando perguntou se eu tinha um infarto Mas tudo ótimo Daí a tarde Pra você pôr Cuidar das minhas plantas Daí dei uma enroladinha Lá dentro de casa E quando começou a chover Ah, tem um amigo nosso aí Que pediu pra ver umas plantas Ali pra ele Que ele tem interesse em comprar Aquele Curitiba E eu vou fazer isto Linda, né? Quer ver, olha que interessante Vocês estão vendo aqui Deixa eu mostrar esta aqui antes Deixa eu só Que esta planta aqui Atrae vaquinha Sabe? Eu só estou de olho Se aparece uma Jabba Daqui de vaquinha Pra comer Eu vi uma coisa voando Agora aqui Apesar que ontem Passei veneno, né? Não Não tem vaquinha Então eu queria mostrar isto aqui Está vendo aqui, olha A raiz subindo Pra pegar a umidade No ferro E agora eu estava aqui Acabei de ver a mesma coisa Lá, olha Isso aqui já grudou Olha que interessante Ó Está vendo? Deixa eu fechar Interessante, né? Interessante Dona Medusa Nada como a chuva, né? As suas raízes Vão que vão E é bom que É chuva e sai sol Chuva e sai sol É bom que as plantas Desenvolvem super bem E por isso Que é bom Nessa época Quando está Esse substrato Bem Pé da brita, né? Que daí chove Já vaza Toda a água Não fica Pretendo Umidade Ó Aqui pelo jeito Ela vai guardar Uma parede Também No ferro Olha que lindo Aqui abriu Hoje Deixa eu ver o dia, né? Cultivada no sol pleno Linda, né? Tocando um mato Aqui Esse mato Que vive Crescendo Ele está Lá no meio Assim, sabe? Olha aqui Tá vendo o botão Outro Que eu te faço Só o pleno Que está indo Super bem Áustria Ó Fora de época Do Androvan ali Cacho Aqui Cacho Interessante, né? Aqui Tem, ó Um síndiozinho Bonitinho Também logo Vem aqui Alguém com tudo Isso aqui E as ansias As Basips Também Tem aqui, né? Tem aqui Aqui Nossa Olha aqui Também Agora que eu vi O tamanho Do negócio Aqui também Acende Flor Isso aqui É uma Chililiana Com Encicla Sempre floresce Planta boa De flor É isso aqui Não adianta Essa época Tem que estar Sempre de olho Nas plantas Dubas Essas coisas Porque Elas envolvem Uma coisa Uma coisa Essa aqui Tá querendo mexer Mas não vou mexer Agora porque Ela fez espata Né? É uma labiata Essa aqui Que é a labiata Que eu falei Que eu mexi Que tava com substrato estranho Nem a espata Ela tava fazendo Essa aqui Tá bonita Tem espata Mas depois que ela florescer Eu vou mexer Bona cera Tá bonita Estou olhando aqui Passando aqui que eu posso colocar a venda Por isso que eu estou meio quietinho Vamos seguir despassando de novo Lindo, né? Então é isso, trabalhar agora um pouco E vou dar uma selecionada aqui Que eu vou colocar a venda Tá bom? Quem tiver interesse em alguma coisa Me chama lá no WhatsApp de vendas Que eu vou colocar umas coisinhas lá Quem quiser daí me chama lá Tchau, tchau